Música Todo mundo quer ter um Peugeot porque confia no acabamento dos franceses, afinal de contas eles são extremamente detalhistas, você consegue perceber isso simplesmente ao abrir uma porta de um carro. Um exemplo, e esse daqui é o? O Passion, você vai se apaixonar por ele, preço de R$33,990. Peraí, aqui está R$37,990, você baixou o preço? R$33,990. Não acredito para levar um carro com quatro portas, com porta-mala enorme e o carro tem um acabamento interno perfeito. Vem para cá, vamos mostrar, olha só. Carro já com ar-condicionado, direção hidráulica, motor 1.4 flex, carro completíssimo, versão XR, Passion. Porta-molas imenso. Gente, tem que aproveitar, tem que fazer um test-drive, olha que carrão que você pode pôr na sua garagem. R$33,990, é isso mesmo? É isso mesmo. 1.4 flex. Aproveite os últimos dias de IPI reduzido. Gente, está acabando realmente esse IPI reduzido, vem aproveitar. Afinal de contas vocês têm taxinhas, mil dias também para financiar. Partindo de taxa de 0,89. 0,89. 0,89. Nossa, está menor do que eu pensava, então vem, a Ópera Peugeot está arrasando. Aqui é Avenida das Torres, número... 1719. Telefone. 3523 7800. Ópera Peugeot, vem buscar o seu Passion, venha. Venha para a Ópera. Ópera Peugeot, vem buscar o seu Passion, venha.